Olá pessoal, eu estou aqui com o Matheus Poullini, ele joga lá e é professor de Serra Negra e ele vai falar um pouquinho o que ele achou de participar aqui do terceiro torneio de tênis na grama. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, quem estiver vendo de manhã. Tênis na grama, fenomenal, lugar muito tranquilo, vale a pena, um torneio diferente, a grama sensacional, um piso excelente, muito cuidado aqui nas quadras do senhor Luiz Bonilla. E vale a pena conhecer, vale a pena conhecer, totalmente um torneio que vocês não conhecem em relação aos outros, arbitragem em quadro eu achei muito legal também, dá uma responsabilidade maior, você fica bem tranquilo. Como se deve jogar na grama, os efeitos, o time de bola, bem interessante, depois do primeiro setinho que vocês jogam ali, vocês vão pegar o tempo de quadra e vai acostumando, lógico que é diferente do que dos outros lugares, mas a quadra é de excelente qualidade, parabéns ao senhor Luiz Bonilla. Bonilla, obrigado Matheus, só isso, só isso, uma boa sorte, esperamos aí o seu retorno aí novamente, obrigado Luiz, show do lugar, valeu, tchau.